Olá meus gostosos tudo bom com vocês hoje o tutorial está babadeiro com uma maquiagem meu amor toda inspirada nela linda poderosa diva lady gaga pois é meu bem como vocês estão vendo nas fotinhos foi assim que ficou o look e vamos parar de enrolar né gente e bora para o primeiro passo então vamos começar com a cara limpa e assustando vocês me desculpem por isso então a primeira coisa que a gente precisa fazer é preparar a nossa pele para receber a maquiagem então a minha está limpa tonificada e hidratada como eu ensinei vocês a fazer um vídeo que eu vou deixar aqui linkado que vai estar aparecendo aqui na tela só clicar que lá eu ensino como é que a gente vai preparar a pele para receber a maquiagem tem também um vídeo aqui no canal onde eu ensino fazer a pele completinha bonitinho vou estar deixando o link também aqui embaixo para você ir lá fazer a pele me acompanhar naquele vídeo e aí volto para cá e a gente faz o olho e a boca tá bom bora lá vamos fazer vou preparar a minha pele e daqui a pouco eu já volto pá voltei gente nossa mas você foi preparar a pele voltando com a pele nada calma gente essa daqui é a pré preparação da pele eu vou fazer a maquiagem e depois eu finalizo né lembra também expliquei lá naquele tutorialzinho porquê então a gente vai agora fazer o olho então a primeira coisa que eu preciso é pedir para vocês ignorarem as unhas ok elas estão pintadas para a festa que eu vou que eu vou trabalhar mas elas estão uma bosta então ó não olha tá bom já voltei com o meu look karaté kid vamos começar esse olho meu amor gente eu queria pedir desculpa pelo fundo meio bagunçado não consegui apagar o fundo nem editar aqui a câmera para desfocar ele então vamos na fé vamos na coragem que tudo dá certo tá acredito que a gente vai bom então a gente vai começar o olho esse olho ele é um olho inspirado a maquiagem toda esse dia vai ser inspirada na Lady Gaga que é o tema da festa então eu vou né lógico fazer uma maquiagem inspirada nela porém a maquiagem do olho é uma maquiagem muito parecida com a maquiagem que a Anitta usou no clipe essa mina é louca só que com uma cor diferente uma cor mais amarela porque eu vou me inspirar na Lady Gaga em um dos looks dela né tipo clipe paparazzi que ela tá meio mini assim tem um tudo amarelo vou me inspirar naquilo tá bom mas é uma inspiração não é uma cópia nem do da Anitta nada eu juntei assim referências e achei legal eu vou fazer então a primeira coisa que a gente precisa para fazer esse olho super delineado de uma cor com o outro delineado embaixo é a nossa querida amiguinha fita crepe sim ela mesmo por quê porque a gente vai definir para traçar o nosso delineado fazer essa marcação para facilitar a vida então assim regra no geral que a mesma regra de designer de sobrancelha cola no finalzinho do nariz finalzinho do olho e finalzinho da sobrancelha teoricamente esse daqui é o ângulo correto do seu delineado tá se você for no caso fazer uma maquiagem com o olho mais misterioso puxado ou para levantar mais o olho este ângulo pode ser alterado tá não é uma regra manter então eu posso vir com a maquiagem com o ângulo um pouco mais para cima para subir o olho ou descer um pouquinho mais pra fazer um olho mais puxado como eu não preciso de um olho tão exagerado assim puxado hoje eu vou seguir um pouquinho esse ângulo e deitar um pouquinho além repara que eu tô com um ângulo dentro do meu nariz eu não tô seguindo aquele ângulo mais de fora porque eu necessito de um olho um pouco mais puxado tá bom esses excessos é bom você cortar porque eles ficam depois caindo no seu coloquei a fita para começar o olho primeira coisa que a gente vai precisar é de um clau tá o que é um clau clau é uma pastinha branca tá com base oleosa não é aqua color que você tem que pôr água para diluir e fazer ele pigmentar nem pancake é uma pasta mesmo ela é oleosa é bem cremosa e a gente vai passar ela no olho ela dura muito mais tá ela fica à prova d'água por isso que eu prefiro ela do que é o aqua color porque se suar alguma coisa pode ser que escorra essa daqui não acontece isso a quem quiser saber essa minha que é de uma outra marca mas existe uma da catarina e rio que é uma marca que tem bastante coisa de maquiagem artística e teatral então eles tentam clauzinho deles também que é muito ótimo pode usar que é sucesso eu vou usar esse daqui é que eu comprei esse daqui há muito tempo atrás gente qual o tamanho desse daqui eu tenho há anos esse negócio aqui deve ter o que uns 3 anos nem fez o buraquinho da miséria então a gente vai pegar um pouquinho tá não precisa exagerar porque ele pigmenta bem e a gente vai passar em toda a nossa pálpega puxando o delineado ó e vem depositando gente vem depositando e dando uma puxadinha pra não ficar muito acumulado tá vem aplicando até o limite do seu côncavo novamente o que é o côncavo é onde vou pegar um pincel bem fino ó côncavo é quando você olha com cara de nojo pro espelho a gente tem a pálpebra móvel e pálpebra fixa o côncavo é onde termina o globo ocular e onde o pincel entra ó este é o teu côncavo também que meu pincel está simplesmente entrando aqui ele não consegue entrar aqui ele não consegue entrar é onde ele entra este é o teu côncavo é onde você se baseia né vem passando claro até chegar no côncavo chegou no côncavo dá uma arrumadinha vim até no cantinho interno do olho e aí ó eu defino olhando pro espelho até onde eu quero que vá não quero que fique muito pra dentro do meu olho não é sem tensão mas eu quero que ele apareça eu como eu falei em outro vídeo sou drag então eu vou levar o meu côncavo um pouco mais se você não quiser não precisa pode fazer na sua linha natural do olho é que meu côncavo ele é um pouco caidinho então eu subindo ele aparece minha sombra agora chegando aqui no final do olho a gente vai puxar pra fazer o delineado então aqui ó eu venho e defino onde eu quero puxo deixo minha filha este olho aconteceu e eu vou puxar mesmo tá eu quero uma maquiagem bem exótica pronto ó tá vendo o branco está acima do meu côncavo e é isso que eu quero mesmo tá pra ele poder aparecer senão ele não vai aparecer na minha maquiagem agora a gente vai vir com a sombra amarela e vou pegar um pincel um pouquinho menor e é menorzinho tá e vou pegar uma sombra bem amarela vamos tacar nesse olho percebam que eu pego essa sombra e dou batidinhas nela eu quero que ela pigmente eu quero ela bem forte eu quero ela na potência máxima meu bem e pode ficar batendo várias vezes no mesmo lugar viu porque pra pigmentar amarelo em quem é branquelo que nem eu meu amor é complicado a gente coloca o branco embaixo para potencializar mas ainda assim é um cozinho então ó vamos tapeando esse olho ó eu preenchi bastante da minha pálpebra com esse pincel e agora vou pegar um pouco menor para chegar bem próximo da minha linha do côncavo que começou um pouquinho estabanadinho né para não correr o risco de fazer o que cocô lógico para não correr o risco de cagar no maiô gente então vou pegar um menorzinho bem pequenininho para ver e bora trabalhar com esse côncavo meu bem como ele é menorzinho ó ele vai me ajudar até que no final ó a desenhar muito mais fácil aquele meu outro pincel ele é um pouquinho grande então para preencher a pálpebra ele é excelente porque ele vai rápido se por um acaso errar passar da linha e tudo mais aquele esquema da outra vez eu ainda não finalizei minha pele então depois eu posso vir e arrumar sem medo algum olha como é que fica bem amarelão né agora eu vou pegar um outro amarelo que eu tenho aqui um pouco mais vibrante e vou tacar em cima eu quero que fique bem minha filha bem amarelo agora eu já estou com outro pincel grande chegando perto e como já está acertado a cor em cima do branco então agora é só eu bater o pincel em cima tá ai facilita muito mais ali se em quem tiver a pele negra e for moreno queimado de sol esse amarelo vai berrar a sua pele vai aparecer e vai ficar lindo na minha fica um pouquinho chocho por isso que eu tenho que ficar reforçando ele para ficar bem forte bem amarelo ó que coisa maravilhosa bem amarelo e agora a gente vai passar o que delineador meu amor o que que eu recomendo vocês usarem um pincelzinho chanfrado e delineador em gel ou líquido tá eu vou passar um liquidozinho aqui que é o que eu tenho é o que está na mão que está mais fácil vamos rezar para Deus para dar certo então bora lá como a gente já está com a fita vai ser muito mais fácil de fazer o puxado dele tá porque a fita já vai estar aqui ó fazendo esse serviço para a gente e eu vou vir com este preto até um pouquinho próximo do final do amarelo tá eu não vou chegar lá no final na hora que eu estiver chegando ele bem ali quase no final aí eu venho e puxo de fora da fita para dentro agora que o final está praticamente definido eu começo a vir por dentro tá cuidado respira pisca vem e passa pisca vem e passa esse delineador líquido gente quando ele não secar ele mancha então pelo amor de cristo não olhem para cima tem que ficar olhando para baixo até ele secar ai carai quase que eu fiz merda sim gente delineador é um culpa qualquer pessoa nessa vida vou dar uma levantadinha aqui só na sobrancelha como eu já marquei para ajudar a não ficar serrilhado delineado tá bem rente aos cílios pode passar e agora a gente vai chegar aqui no final para conectar eu vou puxar de fora daquela marcação que a gente fez para dentro que as vezes eu me empolgo e ai eu faço cagadinho então tome com esse cuidado que as vezes a gente olha eu aprendi a fazer delineado praticando tá gente maquiagem é isso é prática onde eu peguei e fiquei o dia inteiro na frente do espelho só fazendo delineado quase arranquei meu olho na hora que ele estava caindo o delineado estava ficando bom ó tá vendo gente eu não posso olhar eu não posso olhar para cima não olhe para cima se deu mancha tá vendo que bonito até onde eu quis que ele fosse no comecinho eu não quero ele muito forte ali dentro eu quero esse final eu quero essa mistura com o meu amarelo feito o delineador dá uma respirada pede ajuda para Deus né para todos os santos segurar esse negócio no lugar vou pegar um pincelzinho bem pequenininho tá vendo e vou pegar uma sombra preta e aplicar em cima desse delineador gente para intensificar ele para garantir que ele não vai sair do lugar e já para dar uma secada também lógico ele já está secando tá vendo que ele já não está mais tão brilhoso não pode passar essa sombra com ele extremamente molhado tá senão não vai adiantar de nada e isso vai garantir que meu delineado dure a noite inteira que não corra o risco dele escorrer dele sair do lugar e isso me ajuda a dar uma amenizada naquelas bordinhas que ficaram mais serrilhadas vem com cuidado lógico não se empolga só porque é pincel e sombra e vai tacando com tudo no olho meu amor porque aí você erra pronto você estragou o delineado ó ó serrilhei um pouquinho e caguei ali ó que eu pisquei aí o que que eu venho? com aquele pincelzinho do Afon amarelo e passo aqui em cima ó pronto só para tirar porque como é sombra gente se você não fizer com força só dá uma borradinha ah o pincel tira agora fiz isso o que que eu vou pegar? aquele pincelzinho com o Cloud de novo pegar um pouquinho bem pouquinho e preparar aqui embaixo da sobrancelha dá um tapinha e esfuma concentra aqui no meio onde é o arqueado ó e agora eu dou umas puxadas passei o Cloud vou vir com uma sombra pego um outro pincel pequeno e agora eu vou vir com uma sombra branca acetinada posito ela aqui onde eu quero mais brilho e arrasto agora ela pro resto do olho vou pegar um pincelzinho pra dar uma esfumada olha bem molinho e eu vou vir com uma sombra um pouquinho mais tom da minha pele tá? só pra tirar essa marcação forte pronto feito este olho agora vou fazer outro olho e já volto prontinho o outro olho também está pronto olha que beleza agora vou tirar a fita pra vocês verem como é que ficou olha que maravilhado tá? 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 tá?